Mais uma vez a economia de Santa Catarina é destaque. No mês de junho, o Estado teve o terceiro melhor desempenho do país e as expectativas para o segundo semestre são animadoras. O Índice de Atividade Econômica, o IBC, mostrou o que a indústria já vinha percebendo desde o início do segundo semestre do ano passado. A economia catarinense reagiu bem à crise causada pela pandemia e cresceu 9,13% neste primeiro semestre, em comparação com o mesmo período do ano passado. A gente conseguiu observar uma retomada mais gradual do setor industrial, respeitando as normas sanitárias para que a atividade pudesse ser retomada de uma forma um pouco mais segura, ao ponto em que a recuperação da atividade econômica tenha sido puxada pela indústria por conta desses quesitos. Em 2020, a gente teve a indústria catarinense se destacando forte na etapa de recuperação da atividade econômica. Em 2021, a bola da vez é o setor de serviços e comércio. Com a retomada do fluxo natural de pessoas e a vacinação em massa, essa expansão em alguns itens chegou a quase 8% em um único mês. No mês de junho, ficamos com o terceiro melhor desempenho, atrás apenas de Espírito Santo e Amazonas. O resultado foi de 10,15%, mais uma vez acima da média nacional, que ficou em 9,07%. Isso não quer dizer que a indústria não está tendo, mantém um patamar de nível de atividade econômica superior ao nível pré-pandemia. A gente mantém isso ainda. Só que nos últimos meses, a gente acaba observando uma retomada mais forte para esses segmentos. Apesar da leve retração da indústria de 0,3% no mês de junho, houve alguns destaques. Entre eles, os produtos de madeira, que registraram crescimento de 23,7% entre janeiro a junho deste ano. A madeira reforestada que Santa Catarina aqui explora, ela é a substituta do potencial desta madeira tropical. Então, todos esses fatores fazem com que nós estejamos bastante otimistas quanto ao futuro da demanda do nosso produto. Em relação a índices de emprego, em junho, o saldo foi positivo no mercado formal de trabalho. 14.966 novas vagas. O estado que mais gerou novas vagas de emprego no sul do Brasil, no ano da pandemia e durante toda a pandemia, foi Santa Catarina. E se nós compararmos novas vagas de emprego no Brasil, só perdemos para os estados mais populosos, notadamente São Paulo e Minas Gerais. E a expectativa para os próximos meses? Todos esses indicativos mostram que o nosso crescimento só vai aumentar. E nós podemos apontar que nós vamos ter um verão, por todas essas circunstâncias, que nós vamos ter o melhor verão de todos os tempos, ou pelo menos o melhor verão dos últimos anos.